É final do Campeonato Baiano Sub-20, Bavia, hoje é dia e tem entrevista coletiva de jogador que vai participar dessa decisão narração emocionante de Wendel ontem no triunfo do esquadrão contra a equipe do Brusque, narração do SMB Live, nosso outro querido e amado canal situação de Raí que tá com contrato perto de chegar ao fim, entrou ontem, inclusive quase fez o gol e também vamos falar sobre ausências pra partida de domingo, e uma ausência inteligente pra esse jogo de domingo contra a equipe do Grêmio, isso e muito mais no Plantão Tricolor de hoje, bora! Fala nação Tricolor, ligada no Som Mais Bahia tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo e dessa vez mais um Plantão Tricolor, com as últimas informações do esquadrão de aço pra você, torcedor do Bahia, ficar muitíssimo bem informado da esquadrão, já sabe daquela moral, clica no gostei rápido, simples, fácil, nos ajuda muito se inscreve se não for inscrito, ativa o sino pra receber todas as novidades, são três conteúdos diários, geralmente 7, 12 e 18 horas e compartilha com geral pra dar aquela moralzinha pra gente, beleza rapaziada? Sem muita demora hoje é dia de bavia, hoje é dia de decisão do Campeonato Baiano Sub-20, Bahia tricampeão, busca o tetracampeonato seguido, e esse cara que está na sua tela Iago Bagarolo é um dos líderes do time jogou a final do Brasil da Copa do Brasil Sub-20 2020 segue aí firme, jogou a copinha e agora também tá no time Sub-20 pra jogar essa decisão contra o Vitória da Bahia a partida vai ser no Barradão o primeiro jogo foi 2x2 em Pituasso e o Bahia precisa vencer pra ser campeão se for empate a partida vai para os pênaltis independente da quantidade de gols vamos ver o que disse Iago sobre esse jogo o Bahia decidiu o primeiro jogo em casa em situação agora jogando o Barradão você sente que é um desafio diferente jogar fora de casa? a gente tá preparado pra todas as situações é bom jogar fora de casa tem uma pressão a mais mas a gente tá acostumado e vai fazer uma excelente jogo todos os jogadores sonham para as finais a gente tem uma semana de treinamento muito boa a gente se prepara muito bem corta é tu pode ir depois corta todos os jogadores sonham para as finais como vocês se preparam para esse tipo de situação? ah cara jogar um jogo pelo Bahia já é muito importante uma final então nem se fala é muito bom pra marcar o nosso nome nessa história gigante então a gente tá bem preparado a gente tá bem confiante que vamos fazer uma excelente jogo vocês enfrentaram a América Mineira nesse domingo pelo Campeonato Brasileiro como é virar a chave para jogar contra a vitória pela final do Campeonato Bahia? a gente sabe que o calendário tá apertado tá lotado então desde sempre a gente já tá com essa mentalidade de virar a chave o mais rápido possível a gente não pode lamentar então assim que acabou o jogo a gente já focou na final e pra dar um melhor no para o Brasil nesse jogo do América vocês saíram ganhando e acabaram tomando a virada o que o técnico Diogo Sitton pediu pra isso não acontecer novamente? ele pediu pra gente ter mais consistência em campo e conseguir se concentrar mais faltou realmente nesse jogo contra o América a gente começou bem se em ponto mas agora a gente tem esse desafio de focar os 90 minutos e se impor os 90 minutos dentro de campo você renovou seu contrato até 2025 o que você sente jogando pelo Bahia e o que espera do seu futuro aqui? então eu fiquei muito feliz com a minha renovação eu recebi propostas de outros times Série A e Série B mas desde o início eu falei pro meu empresário que a minha vontade e minha intenção era ficar aqui eu quero marcar meu nome na história do Bahia e consequentemente ganhar títulos e dar uma melhora pra esse clube aí esse é Iago uma das lideranças da equipe fazendo seu último ciclo aí no Sub-20 depois já deve ser na próxima temporada utilizada no profissional ao que tu me indica porque renovou o contrato até 2025 como foi dito aí na entrevista boa sorte pra ele e pro time do Bahia hoje jornada esportiva vai acontecer lá no canal de Marinho o canal do Pucco e provavelmente com participação nossa aguarde fique ligado e acompanhe beleza? galera vamos falar sobre ontem só mais um pouquinho o Bahia ganhou o Bahia ganhou eu sei que você talvez não esteja satisfeito com o desempenho com o rendimento mas vamos deixar um pouco esse amargo de lado demonstrar felicidade ficar feliz emocionado com o triunfo do esquadrão não quer dizer que tá satisfeito com tudo que tá concordando com tudo que tá rolando o próprio auxiliar de Anderson Luiz Fernando Flores ele falou na coletiva que ainda tem muito melhor tá muito distante ainda daquela performance daquele rendimento que o Bahia pode alcançar e pode demonstrar e deve demonstrar dentro de campo mas vamos ver aqui a narração dos gols e de Wendel na nossa jornada esportiva que aconteceu ontem no nosso outro canal se você ainda não não tá ligado youtube.com.br sempre lives lá a gente vai jornal ao longo dos jogos e tem sido muito bacana muito legal e tá quente hein vamos ver aqui como foi massa camisa número 10 tocou pra Mugni recebeu a bola jogou a bola dentro da área quem sabe agora o esquadrão de aço cabeção rindo soltou bateu com o laço o esquadrão de aço é o esquadrão de aço é o esquadrão de salve um cara que tava merecendo marcar gol com a camisa tricolor esse cara era Júlio César Rezende volante meio campista atacante às vezes jogador que tá em todos os lugares do campo ele botou bola na trave contra a Chape teve oportunidade contra o Vasco e agora o melhor jogador do Bahia dentro do campeonato brasileiro da série B pra mim sem sobra de dúvidas faz sua primeira parte seu primeiro gol seu primeiro tento com a camisa do esquadrão Rezende de 1x0 Bahia contra o Brusque em uma partida que não tava tão boa não tava brilhando os olhos mas série B é isso tem que aproveitar a oportunidade e brocar é isso aí 14 minutos de jogo meu querido Vitão em homenagem ao grande narrador Silvio Luiz me diga Vitão o que só você viu eu vi um Bahia que ainda tava desorganizado mas que em um lance típico de série B que às vezes tem que ser na sorte mesmo acabou achando ali o competentíssimo Rezende que fez o gol mas vai o Bahia aí no ataque ó o segundo gol do Bahia Mugni jogou a bola dentro bate a zaga do Brusque é o esquadrão de aço todo assanhado voltou pra André André joga a bola dentro da área Rodalega tá nela não consigo cabecear é meu amigo tamo chegando nos 47 minutos Vitor Torres jogando duro arrebentando com a gente também é lá de esquerda o Matheus Bahia ultrapassou muito bem fez a ultrapassagem aqui ele tem a bola tocou quem tá nela é Rildo tá livre tá levitação do Brusque Rodalega é a rola para a Bahia para a Bahia eu falei o homem tá querendo o jogo Rodalega é Rodalega é Rodalega do Tricolor ele é Rodalega daquele jeito que ele sabe na categoria na técnica contra-ataque com o Rildo Rildo jogou o Rasterinha Rodalega neles para a Bahia Brusque 0 Matheus Parpassou respeitem este homem respeitem o colombiano Hugo Rodalega tava voltando readquirindo o ritmo de jogo faz parte não é nenhum menino não 36 anos mas a bola chega nele ele acalma o jogo ele faz o jogo fluir faz o jogo funcionar mesmo sem ser muito iniciado ele manja dos Paranauê ele broca ele faz o gol ele é rola negra Paranauê 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 meu querido Vitor Torres tá contigo é o Wendel nesse exato momento não tá impedindo não olha o pé do cara ali em cima já foi aí já foi não tem nem o que questionar aí eu não quero nem saber é o Wendel ele tava merecendo esse gol já foi validado 2x0 Bahia acabou o primeiro tempo nesse exato momento Wendel Rodalega é um atleta que é experiente faz parte do plantel do esquadrão né a gente não tem que torcer contra jamais tem que puxar a orelha quando tem que puxar e ele tava merecendo mas era um cara que se indignava ainda né se indignar não é o suficiente mas é o primeiro passo pra que a gente possa pelo menos ter confiança num cara como ele tá aí rapaziada é assim é assim que a gente faz acontecer é emoção é emoção pra poder transmitir para o torcedor tricolor o que é ser torcedor tricolor é isso aí galera obrigado a quem acompanhou ontem se curtiu já sabe fica ligado na próxima contra o Grêmio tem de novo narração de Wendel comentário de Rafael Francisco daquele jeitão galera outra informação do nosso plantel tricolor de hoje é sobre esse cara que aparece na sua tela Raí Nascimento talvez você não esteja ligado mas ó o contrato de Raí acaba no dia 30 de junho de 2022 ou seja já vai terminar vulgo amanhã então Bahia se pretende renovar e ao que tu indica vai renovar né as conversas estavam acontecendo nesse sentido a gente procurou apurar correr atrás mas ainda não tivemos respostas concretas tem que fazer logo porque o contrato já termina amanhã ele já está livre para assinar para contato contra a equipe mas aparentemente isso não vai acontecer tá qualquer novidade a gente vai trazer à tona aqui no canal e outra informação isso é pra você torcedor tricolor acerca da partida contra o Grêmio foi uma dúvida que a gente teve ontem ao longo da jornada e depois foi sanada tem contato com a assessoria do próprio Rio do que confirmou tem cláusula contratual sim ele já não poderia atuar diante da equipe do Grêmio por conta dessa cláusula ele está emprestado por mais que tenha opção de compra e ele acabou forçando o terceiro cartão amarelo para poder zerar os cartões levou um cartão amarelo ali barril que puxou o cara pela gola mas o que importa é que ele levou esse cartão e já vai zerar aí na próxima partida contra a equipe do Grêmio tá vamos ver quem vai substituir Hildo nesse jogo ele Anderson jogou no 4-4-2 com Hildo e Rodega na frente talvez ele comece com o Davó talvez ele bote Raí talvez Jacaré enfim fala nos comentários também o que é que você pensa o que é que você acha qual a opção que você ele toma para essa partida publicação inclusive lá do nosso parceiro neto da CBTV galera é isso esse foi o nosso plantão do colô de hoje gostou deixa o like se inscreve ativa o sininho e compartilha com geral para dar aquela moral para a gente valeu forte abraço eu sou mais Bahia eu sou maior do Nordeste papá e você eu sou maior do eu sou maior do eu sou maior do eu sou maior do